Porque uma brasileira de 17 anos desapareceu nos Estados Unidos. Acontece que uma câmera instalada na sala da casa acabou gravando o momento em que Manuela Keller Cohen combinou com uma família que voltaria algumas horas depois, no dia 20 de novembro, mas não voltou. No dia seguinte, ela enviou uma mensagem dizendo que estava com amigos e precisava de um tempo para si mesma. Depois disso, a família não teve mais notícias. Os pais conseguiram desbloquear o celular e também o computador de Manuela e encontrar o contato de um homem que pode ter informações sobre a adolescente. Eles já tiveram envolvimento e, segundo parentes, a jovem esteve com o rapaz dias antes do desaparecimento. O Ministério das Relações Exteriores aqui do Brasil informou que está à disposição da família, mas que não pode fornecer dados sobre casos específicos. Nós também estamos acompanhando, então, o caso da brasileira de 17 anos, que acabou desaparecendo nos Estados Unidos.